Fala galera, aqui é o Bolto com mais um vídeo de Last Day e no susto hoje saiu uma atualização galera, não esperava que saia atualização hoje, tá até saindo aí tarde no vídeo vai sair às 5 horas da tarde, porque galera eu tive que resolver as situações durante o dia hoje, tanto que eu até deixei vídeos prontos tá, e eu tava na rua resolvendo as paradas, quando eu vejo no celular que saiu atualização, meu Deus do céu saiu atualização e eu fui correndo, eu resolvi os treinos pra correr, pra eu conseguir pelo menos postar hoje às 5 horas aí, e obrigado a todo mundo que tá comparecendo, galera, em atualização não foi grande, tá, foi algumas coisas aqui que foram adicionadas, né, entre elas tem uma coisa aí muito legal, tá, que a gente vai ver aí também, ó, galera, a raça dos cachorros Hotvary estão no jogo, o Hotvary são cães fortes e resilientes e leais apenas ao dono e avisar, é que que é isso, hein, e galera, ele fala aqui, ó, ele fala coisas boas aqui sobre o cachorro, né, que a visão dele dispara e o instinto aumenta para o mundo da sobrevivência e tudo mais, né, mas, e aí, tá, até então, eu achei que ele seria somente um visual novo de cachorro, né, mas tá falando que, além disso, características únicas trazem vantagem pra esse mascote, né, como mais energia, tá, esse mais energia, eu não sei a energia de quê, energia da onde, será que a energia que a gente anda de um lugar pro outro, de um mapa pra outro, esse cachorro vai dar mais energia pra gente? Pode ser que seja isso, né, maior dano base e melhores habilidades de busca, tá, esse maior dano base, eu não sei se é se ele for amigo de verdade lá, né, se ele vai ter maior dano, se ele vai ter habilidade líder com maior dano, que se for, vai ser da hora, tá, se ele tiver habilidade líder com maior dano, né, e eles são ótimos companheiros para sobreviver, então, libera espaço para a caixa do cão, aqui eles não falam como que a gente vai conseguir, né, se ele vai vir aleatório aí, assim como vem os outros, se ele vai ser cachorro de elite, se é só comprando, eles não deixou claro aqui o que que vai ser, mas tá de boa, tá, mudanças aqui do preenchimento de coleções e na produção, e se coleções aqui, se eu não me engano, são uns craft, tá, bancadas, coisas do tipo, né, não, pera aí, é, acho que é isso, preenchimento de coleções e produção, né, apesar que preenchimento de coleções seria tipo as bancadas, né, que a gente preenche, né, acredito que seja isso, né, tipo, a gente vai montar a bancada e precisa de colocar tantos itens lá e tem um preenchimento, né, e a gente pegava lá e colocava os itens na mochila e jogava para lá, agora vai mudar alguma coisa, né, aprimoramos o auto-preenchimento das coleções, a partir de agora, não só os recursos do inventário são levados em conta, mas sim os recursos de todos os depósitos no local, só que resta apertar o botão preencher, né, então seja, isso é uma coisa aí que alguns jogos sobrevência tem, e last day eu achei que ia ter muito antes, né, que é, você precisa de 20 madeiras ali para finalizar aquela bancada, você não precisa colocar as 20 madeiras na mochila, ele já pega as madeiras que estão nos baús, tá, além disso, o conteúdo de todos os caixotes no local serão levados em conta na janela de projetos e projetos durante a produção, e isso se amplia no local, o local inicial, base inicial e o assentamento, né, então aqueles craft ali que a gente fabrica, ah, vou fazer um machado, vou fazer uma picareta, vou fazer um sei lá o quê, né, ah, tem que pegar ali madeira e pedra nos baús, não, e se você tiver na base, ele já vai mostrar ali quantos que você tem, quantos que precisa e já vai craftar, isso daí é muito bom, isso aqui é excelente, tá, principalmente para quem está começando e ainda não decorou onde que estão os itens, né, nem se está começando o jogo, pode estar começando a conta nova, ou fazendo uma organização de baús e não decorou onde que está, aí você vai craftar, você não precisa ficar pegando os itens no baú e já está lá, tá, eu não sei se isso também aplica, é, tipo, vou queimar ferro, aí preciso de carvão e metal, né, se ele já vai pegar ali, né, nas nossas produções, eu não sei se ele já vai pegar como que vai ser, mas depois a gente vai testar aí, tá, correções de bugs e melhorias e dicas, né, seus comentários são muito importantes para o Last Day, nós sempre consideramos seus comentários para tornar o jogo melhor, né, falando ali que a galera que comenta provavelmente nas redes sociais, né, e dessa vez um fã diferente, graças aos seus relatórios rápidos, nós corrigimos alguns bugs e revisamos missões e adicionamos novas dicas em tela de carregamento, então quando a gente carrega a tela aparece alguma dica lá, então vai aparecer outras dicas, isso aí é muito bom, tá, muito bom para quem não conhece o jogo ali direito, ter isso daí, galera, muito da hora, muito da hora, vamos ver aqui a questão dos cachorros, tá, como eu falei, eu não sei, a gente vai pegar esses cachorros, né, se vai liberar ali na fazenda, se vai liberar cachorro de elite, né, eu acho que meus cachorros aqui, eles já vêm nome, nome, com nome, né, qual raça que é, então nem tem como eu pegar as caixinhas que eu já tenho, né, mas vamos lá, que temporada, então até quase acabando, né, cachorrinhos aqui, né, aqui, ó, cachorros, né, até colocou meio tudo junto aqui, né, vamos lá, ver, né, temos o Rottweiler, né, que é esse daí, aqui, né, é, categoria 4, galera, Rottweiler, categoria 4, peraí, peraí, não vou ler isso aqui, não, ó, categoria 1, categoria 1, categoria 1, categoria 1, peraí, ó, peraí, ó, categoria 1, categoria 2, 2, 2, 2, ah, aqui, ó, tem todas as categorias, ó, galera, ó, ó, ah, tem todas as categorias, né, então vai aqui, ó, você pode comprar da 1 até o outro, ó, só que, deixa eu ver aqui, peraí, deixa eu ver como que é isso daqui, ah, tá, galera, então o que que acontece aqui, eu acho, né, que a gente não compra especificamente cada cachorro, né, parece que a gente pode comprar aqui uma caixinha e vai vir aleatoriamente aqueles cachorros todos, né, acredito que seja isso, né, então ali tá mostrando todos os cachorros que tem, né, ó, cada vez que você abrir, você encontrará um filhote de raça e, é, em categorias aleatórias, abrindo 100 vezes, garante um filhote categoria 4, nossa senhora, né, então, ó, se a gente comprar isso daqui, né, esta caixinha, ela pode vir em qualquer um dessas cachorros, qualquer uma das raças e em qualquer categoria, provavelmente, né, aí vem categoria 1, mais categoria 1, mais categoria 2 e, com sorte, 3 e quase nunca 4, né, mas eles garantem que abrindo 100 vezes dá uma categoria 4, eu achei isso aqui muito ruim, tá, 100 caixas, ó, ó, 100, ó, 10 caixas é 62, né, 100 caixas aqui é 600 e, vai dar 630 aqui, né, então, tipo assim, sem noção, né, mas é claro, se abrir 100 vezes, você deve conseguir mais do que 1, mas o filhote categoria 4 é garantido, né, infelizmente, o categoria 4, ele não te garante, é, amigo de verdade, tá, é cachorro, galera, é uma das coisas que eu acho que tem que mudar muito no Last Day, né, eu achei como eles iam colocar uma nova raça, iam mudar alguma coisa assim, mas tinha que facilitar ter amigo de verdade, tá, no mundo de sobrevivência, já ter um cachorro ali no começo é excelente, o que é aquela porcentagem ali em cima? Quero comprar esse daí não, quero comprar esse daí não, deixa eu ver se aqui mudou alguma coisa em termos de visuais, de acesso aqui, né, aqui mudou nada, né, tá, as mesmas coisas aí, aqui são as listas, deixa eu ver se isso aqui mudou alguma coisa, é, aqui, de olhando aqui, não tô vendo nenhuma mudança não, tá, então vai ser realmente ali, galera, é, o cachorro, né, então a gente vai ver aí quando a gente conseguir um cachorro, pior que eu não tenho nenhum pra cruzar aqui pra ver se mudou alguma coisa, é, quando a gente conseguir esse novo cachorro, galera, a gente vai ver aí se, se vai ter alguma, alguma diferença, né, diferença, ah, agora que eu vi que o, que o, o ar dos atos aqui da história foi lá pra baixo, né, tava lá em cima, foi lá pra baixo, mas tá de boa, tá de boa, galera, deixe nos comentários aí, o que você acha do novo cachorro, se você quer ganhar mais de 500 reais por dia, não pule esse vídeo, esse é o saldo que eu fiz somente essa semana no Kawai, vendo vídeos e convidando amigos, e esse outro saldo, galera, é o que eu ganhei no TikTok, também convidando amigos e vendo vídeos, o Kawai tá com a promoção que, além de você ganhar dinheiro vendo vídeos, você ganha 60 reais pra cada amigo, e o TikTok também, além de te pagar dinheiro pra ver vídeo, ele te tá pagando 80 reais pra cada amigo que você convida, então clique na descrição, galera, pra você baixar a Kawai, você vai abrir a página do Kawai, você clica em copiar o código, depois clica em baixar a Kawai pra ganhar dinheiro, você cria sua conta, galera, e vai lá e clica na moedinha que vai tá rodando, lá vai ter uma parte de você colocar o código, coloca o código que tá na descrição do vídeo pra você ser liberado pra ganhar dinheiro. No TikTok é a mesma coisa, você vai clicar na descrição do vídeo, vai entrar na página do TikTok, você vai baixar o TikTok, assim que abrir você cria sua conta, vai tá a moedinha lá na sua conta, lá você clica nela e vai tá uma parte de você colocar o código, coloca o código que tá na descrição do vídeo e você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Depois de baixar cada aplicativo e usar o código de convite na descrição pra cada um, você vai ser liberado pra ganhar dinheiro, você tem que assistir pelo menos 3 minutos de vídeo pra cada aplicativo e convidar o amigo que você pode tá ganhando dinheiro hoje mesmo e sacando na sua conta bancária e ser muito feliz. Pra mais informações, vai lá no meu canal Dicas do Bolta e vamos ganhar dinheiro.